E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, FA18C Hornet, FA18C Hornet, vamos fazer só um teste com a AGM-54A, porque eu não achei quase nenhuma informação dela no manual, quando eu digo informação, informação úteis para usar o armamento aqui, vou fazer só um lançamento naquela área de alvo nossa, que é essa aqui, tem esses três caminhãozinhos aqui, vou jogar duas AGM-54 bem aqui, ela tem ali, ah né, então precisa de um tempinho aqui, peraí, vamos fazer algumas configurações, peraí, peraí, peraí. Distância, AG, J, SOL, vai ser no modo TOO, em fúzio instantâneo, em fúzio instantâneo, vamos esperar só ela carregar aqui, aí a gente termina a configuração. só alinhar isso aqui, só alinhar isso aqui, acho que aqui tá bom, a contagem ali vai até sete, aí a gente termina de configurar, quando eu digo que não tem informação, é pelo seguinte, é... se você comparar esse armamento como lá no Falco BMS, ele tem muito mais funcionalidade, lá o AGM-154 faz até curva, aqui nada disso não meu filho, você só atira, e aqui não é realista né filho, você tá atirando uma coisa, você não tem informação de travamento de alvo, os alvos só tem que ser fixo no solo, é complicado filho, tá terminando ali... ok, RDI, beleza... vamos continuar aqui, vem aqui... vem aqui... j... j sol display... j sol display... vamos em... MSN... vamos lá pra baixo... T-O-O-U-F-C... esse aqui é a altitude que a j sol vai abrir em cima dos alvos, como é uma bomba de fragmentação... é... a informação que eu consegui é de colocar 900, só que não vamos mudar... vamos colocar 1.100... beleza... beleza... deixa eu ver o que mais... você volta aqui em retorno... retorno... quantidade... beleza... esperar chegar a contagem aqui ó... e lançar e ver o que que vai dar... vamos aumentar o passo aqui... e quando tiver lá mais perto a gente dá um gás pra ver... se ela chega mais rápida no alvo... é... DCS World... FA-18C Hornet... fazendo o teste com AGM-54A... com... a versão de fragmentação... 2.13... é... esperar 2 minutos aqui é foda... peraí... ok... vamos dar um gás aqui pra ver se ele chega mais rápido... quer ver... olha lá ó... quando você aumenta a velocidade... ele dá uma focinha pra nós... vamos lançar as duas ao mesmo tempo... tá tudo ok... isso aqui é aquele aro nosso... todo mundo já conhece... a área máxima de lançamento... e o círculo interno a área mínima... como objetivo dessas bombas é lançar ela a grande distância... quanto mais alto e quanto mais rápido você tiver... mais distante você consegue lançar ela... ok... ok... já estamos autorizados... desculpa aí... vinte e sete... lá vai... beleza... beleza... só ver aqui... tá tudo certinho... beleza... Vamos ver o que acontece quando elas caem aqui. Se naquela altura do ovo, dá para pegar esses três caminhões. Beleza. Essa aqui ainda não desceu, essa aqui já está descendo. Aguardar um instantinho, já já ela chega lá. Tchau. Esse HDG aqui é uma mão na roda. Já estão descendo. Essa aqui está mais perto. Vamos dar uma olhada nelas lá. Você vê ela fazer aquela curvinha para cima e para baixo? Olha lá. Bora lá para baixo. Vamos ver. Se no ovo de 1.100 ela funciona mais ou menos. Vamos aumentar a distância aqui. Fica mais fácil. Ih, pegou só dois. Aquele monte de armamento pegou só dois. É isso mesmo, pegou só dois. Só dois. É. Não é à toa que eu não queria fazer vídeo dela. A versão C é muito mais... Bicho. A versão C é muito mais eficiente. Pelo menos você sabe que vai cair na cabeça de alguém. É isso aí, pessoal. FA-18C Orant. Fazendo o teste com AGM-54A. Bomba de fragmentação. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Aguardo o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Obrigado.